Oi docinhos, oi meuzinhos, e o vídeo de hoje é o sorteio exato, esse é o sorteio de 300 inscritos O que iremos sortear, que é a primeira coisa, essa é a minha garrafinha gente Pode ser pra homem ou pra mulher, se nós sortearmos ser homem, dá pra mãe, dá pra irmã, dá pra alguém aí Olha só, se não quiser ficar dá pra alguém, muito linda essa é a minha garrafinha Essa é a primeira coisa gente, olha a minha garrafinha Eu até comprei uma pra mim Tá, a minha garrafinha Essa é a nossa e essa de vocês Que quem tem é a minha garrafinha Segunda coisa Um tesouro, dois tesouro São dois tesouros, a segunda coisa é dois tesouros E o que vem E o que vem nos tesouros Bolinhas Vem bastão Gente, vem muitas bolinhas Olha quantas bolinhas vem Tem um monte de bolinhas aqui Que bolinhas são essas, pelo amor de Deus Quem não conhece Essas bolinhas são aquelas bolinhas que crescem na água Você coloca na água E os dias elas já estão de volta E você tira esse negócio e volta E fica pra você a caixinha É pra você botar a pulseira essa história Agora a terceira coisa A terceira coisa é Gente, eu me apaixonei por essa caneta aqui De pompom Muito linda Quem gostou dessa caneta Tá vendo? Olha minha filha Se ninguém ganha essa caneta Vai ser minha Viu? Ela ficou muito linda E ela é de pompom Muito chique Pra você levar pra escola Todo mundo vai ficar babado Quarta coisa Não, quinta coisa né? Não, é quarta É quinta É quinta 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 Um blush Um batom E uma sombra Da Vult Da Vult E ela marca a bove A quinta coisa gente É Um pó Um batom roxo muito lindo E um ápice de olho Pra vocês que adoram maquiagem E a sexta coisa E a última de todas A surpresa Gente Ai, eu até queria Gente Gente, aqui é o presente surpresa Muito fofo e muito lindo Olha, eu vou Vou descobrir já A única pessoa que vai saber O que é que tem aqui dentro É o vencedor Então, pra ganhar essas coisas Vocês tem que fazer uma regra Olha, deixa eu falar O que eu tenho Cadê? Gente A primeira regra é Dar um like nesse vídeo Segunda regra Segunda regra Comentar se você quer participar E quer ser inscrito Não, tem que comentar que coisa tem que comentar Mel e Dulce eu quero participar Hashtag, viu? Hashtag Mel e Dulce eu quero participar Tem que botar a hashtag Hashtag Depois se inscrever no canal Que é o importante Porque se você estiver no comentário Nós vai verificar se você é inscrito Se você não estiver inscrito Você não participa Que nós vai verificar Viu, mocinha ou moça Depois Compartilhar esse vídeo Pelas suas redes sociais Redes sociais Se não cumpriu essas regras Você não irá participar E não irá ganhar nada Então, gente Esse foi o vídeo Muito obrigada Pelos trabalhos de inscritos Né, Dulce? É, muito obrigada E espero que vocês gostaram do vídeo Então, até o dia De quem será o vencedor Dessas lindas cores Aqui, ó Vou botar lá De tudo Vou tirar uma foto Aqui pra cá Tchau, gente Até mais Siga as regras Siga as regras